Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, Allan Kardec, ano 3, 1860. Periódico mensal, a Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, circulou pela primeira vez em Paris no dia 1º de janeiro de 1858 e foi publicada sob a responsabilidade direta de Allan Kardec até a sua desencarnação em 31 de março de 1869. Kardec transformou-a numa espécie de tribuna livre, na qual sondava a reação dos homens e a impressão dos espíritos acerca de determinados assuntos, ainda hipotéticos ou mal compreendidos, enquanto lhes aguardava a confirmação, utilizando o critério da concordância e da universalidade do ensino dos espíritos. Inúmeros capítulos dos livros básicos da codificação, na íntegra ou com pequenas modificações, vieram à luz por meio da Revista Espírita. Pelas suas páginas admiráveis, desfilam os assuntos mais diversos, desde a fenomenologia mediúnica, nos seus variados matizes, até as dissertações da mais pura moral evangélica, a vida no mundo espiritual, a sorte futura reservada aos que praticam e aos que não praticam o bem, a justiça da reencarnação, a bondade e a misericórdia divinas, enfim, os princípios fundamentais em que se assenta o Espiritismo. Com quase 7 mil páginas em sua versão brasileira, esta coleção compõe-se de 12 volumes, referentes aos anos de 1858 a 1869, além do índice geral elaborado para facilitar a pesquisa, permitindo o mais amplo estudo do Espiritismo. Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, contém O relato das manifestações materiais ou inteligentes dos Espíritos, aparições, evocações, etc., bem como todas as notícias relativas ao Espiritismo. O ensino dos Espíritos sobre as coisas do mundo visível e do invisível. Sobre as ciências, a moral, a imortalidade da alma, a natureza do homem e o seu futuro. A história do Espiritismo na Antiguidade, suas relações com o magnetismo e com o sonambulismo, a explicação das lendas e das crenças populares, da mitologia de todos os povos, etc. Publicada sob a direção de Allan Kardec. Todo efeito tem uma causa. Todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. O poder da causa inteligente está na razão da grandeza do efeito. Ano 3º, 1860. Tradução de Evandro Noleto Bezerra. Editora Feb.